Calma, parece esquisito, ele cheira esquisito, ele soa esquisito e ele anda esquisito, concordo. Mas dito isso, tem tudo a ver com ele. E eu vou te falar, mano, depois de um tempo, depois que eu mostrei ela aqui e a gente meio que discutiu sobre, ela cresceu pra mim. Mano, ela cresceu no meu conceito, mano, não vou mentir. Ela cresceu legal. Eu gostei mais dela, tipo assim. Inclusive, eu vi essa logo meio que em um... Deixa eu abrir ela toda aqui pra galera ver. Eu vi essa logo meio que num... Num lado a lado ali com as logos principais ali do basquete. Essa foto aqui, ó. Essa foto, exatamente essa foto aqui que eu vi, ó. Cara, eu vou te falar, irmão. Eu não sei até onde o Victor M. Bainfoda se vai chegar. Não sei. Não sabemos. Esperamos que vai ganhar título, se isso e aquilo. Mas, mano, em comparação, mano... Caralho! Tipo assim, né? Muito foda, pô. Tá ligado? Eu acho que a do LeBron James é muito maneira. Tá ligado? Eu... A minha preferiria é a do Jordan, até por tudo que... Né? Mas eu acho que a melhor feita aqui, apesar desse... Desse blend aqui, quem entende do Photoshop sabe do que eu tô falando. Desse blend de options aqui do LeBron ser uma parada de 2013, né? Apesar disso, esse chanfro aqui, esquisito, é bonito. Tipo assim, o LJ com a coroa e tal, pô. Tudo a ver. Só que, mano, eu... Eu... Não sei. Me dizem aí. Eu acho que o LeBron, ele não explorou tanto. Calma. Deixa eu refazer. Deixa eu refazer. Não sei se o LeBron, mas talvez a Nike... Talvez é porque ele não tem uma algo próprio. Tipo a Jordan, tá ligado? Mas você não vê... Tipo assim, eu tenho uma camisa dessa do LeBron. Inclusive, peraí. Vou até pegar ali, peraí, ó. Tá ligado? Mas tipo assim, irmão, fala a verdade. Você bate o olho, você sabe que isso aqui é LeBron James? Fala a verdade. Fala a verdade. Você olha e fala assim, caralho, o maluco tá com a camisa do LeBron James maneira. Né? Não bate, não sabe, né? Não sabe, né? E tipo assim, se você olhar legal, de pertinho, ó. Tem a Nike. Pô, tem a Nike aqui, ó. Os detalhezinhos dele. Tem a coroa. Tem o leãozinho aqui, ó. A camisa é bonita, tá ligado? Mas, pô, irmão. É o que eu tava falando. Tipo assim, não é, não chega a ser. Essa marca do LeBron, ela não chega a ser. É uma marca bem explorada, né, Nike? Vamos falar a verdade? Né? Vamos falar a verdade? Tipo assim, eu não sei dizer o porquê de fato, assim. Tipo, ah, usou pouco, ou isso e aquilo, tá ligado? Sei lá. Usou só no tênis, não tem uma linha de roupa. Não sei, não sei. Talvez é porque o Jordan seja um pouco mais também, tá ligado? Mais presente nas paradas, pode ser também. Mas, mano, a grande verdade é que você não bate o olho e fala, caralho, esse moleque tá com a camisa do LeBron, maneira. Eu acho que o Kobe só tem um tênis mesmo. Não lembro se tem roupa. Deve ter coisas do Kobe mais especiais, assim. Mas, não lembro se tem marca de roupa, assim, diferente. E o Jordan, pô, acho que é porque... Pô, aí, porra, caralho, tá ligado? Pô, não tem como. É, teve filme, teve a porra toda, né? E, tipo assim, eu acho que o lado do... E o Embi, mano, ele vai ter a sorte de poder explorar essa parada de alienígena, né, mano? Tipo assim, ele vai poder levar essa parada de alienígena totalmente pro lado dele, mano. Totalmente pra ele. Tipo assim, hoje eu já vejo... Vejo, tipo assim, eu vejo, por exemplo, tu entra no vídeo da NBA, top 10, aí tá lá. Se tu vê, assim, minutagem, marcada assim, sete... É que nem o LeBron também, né? O LeBron com a coroa, né? Tu vê sete com alienígena. Já é ele, tá ligado? Tipo assim, ele vai poder já usar isso aí. Sete minutos e um iconezinho do alienígena do lado. Tu já sabe que é ele. Então, eu acho que ele vai explorar isso aí bastante. Eu acho que, assim, acho até que se ele não tivesse explorado isso, seria burrice da parte dele, né? Tipo, se tu parar pra pensar legal, se ele não tivesse explorado esse bagulho alienígena, né? Então, ficou maneiro. Eu não gostei desse Nike aqui, tá? Eu não curti muito, tá ligado? Tipo, não sei se tinha porquê ter esse Nike aqui. Eu acho que a Nike meio que, né? Eu acho que a Nike, assim... Não sei se o... Sabe o que é esse aqui, ó? O menor violino do mundo, né? Tipo assim, falou, ah, a gente vai pagar mais se tiver aí a logo. Sei lá. Mas, tipo, essa logo da Nike não tinha porquê ali. Tá ligado? Eu não gostei. Ah, Jota, foda-se que você não gostou. Tá bom? Mas é a minha opinião aí. E aí... É... Esses dias saiu... Não sei se é verdade, né? Todo mundo postou... É... O... 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 O protótipo, né? Do tênis do Mbanyama, que inclusive... Que inclusive parece que vai se chamar Prototype. Eu não achei muito ruim, mas de fato podia ser melhor sem. Ah, eu não achei ruim não, mano. Eu acho que não precisava ter. Tipo assim, a marca é dele, pô. E se ele quiser lançar uma parada fora da Nike? Tipo a Jordan. Tá ligado? Aqui, ó. O protótipo do tênis. Que pode ser que seja o tênis dele. O primeiro tênis dele. Assim, eu já vou deixar adiantado pros senhores, tá? Irmão, olha só. Vem na minha. Vem na minha. Vem na minha. Vem na minha. Calma. Parece esquisito. Ele cheira esquisito. Ele soa esquisito. Ele anda esquisito. Concordo. Mas dito isso, tem tudo a ver com ele. Porque ele é um esquisito, porra. E o tênis parece uma nave de alienígena, porra. Caralho. Irmão, quando eu bati o olho, eu falei. Se você... Se tu botar assim e falar. De qual jogador da NBA é esse tênis aqui? Do Embanema. Tá ligado? O bagulho parece uma nave de alienígena, irmão. Caralho. Eu achei muito foda o conceito, mano. De coração, mano. Aí tu me pergunta. É bonito? Caralho, não é bonito. Tipo assim. Não tem a beleza. Mas tipo assim. Irmão, todo mundo... Se eu boto um desse pra jogar, os caras vão olhar e falar. Caralho, é o tênis do Embanema, mano. É a nave dele. Do alienígena. Daquele doidão. Daquele maluco. Tá ligado? Eu achei muito foda até pelo conceito, mano. Pô, é muito maneiro, mano. Pô, é essa parte aqui. Se isso aqui for verdade, mano. Pô, mano. Olha lá. Embaixa a luz. É o conceito da nave que transforma pra terra, irmão. Tem jeito. Se fosse um tênis normal, eu não sei se eu aceitaria tanto quanto eu tô aceitando esse aqui. Apesar de, repito, não ter achado a beleza nele toda. Mas o conceito tá aí, velho. O conceito me pegou. Parece a nave, porra. Tá ligado? Então fica aí, minha... Fica o meu ponto aí, mano. Porque, mano, de fato, tipo... Eu achei tudo a ver, mano. Mano, se... Se eles usassem... Se eu fosse o Embanema e eles usassem esse argumento comigo na reunião, eu ia falar... Traz o contrato. Botar um tênis normal no pé dele, que devem ter outros, né? Esse deve ser o 1, o Embanema 1 Prototype. Aí o Embanema 2, 3, 4. Vai ter vários. E vão ter tênis normais, com cadarço. Pode ficar tranquilo, vai ter. Mas, mano, esse ser o 1, na nave que traz o alienígena, tá show. Eu compraria. Cravo. Já cravei. mile, 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 mile Tchau.